Sempre quando nos aproximamos do evento, da consciência cristã, existe uma pergunta que aparece constantemente. O evento será transmitido? Sim, será transmitido. Mas não será transmitido nem 10% do evento. Por exemplo, muita coisa vai ficar de fora. 4 das 5 conferências não serão transmitidas. 9 dos 10 seminários também não serão transmitidos. É muita coisa. E por que eu estou te dizendo isso? Porque todo evento é desenhado para que você participe presencialmente. A consciência cristã é como uma experiência, onde a sua presença nesse evento faz toda a diferença. Além da comunhão entre pessoas, você também tem acesso à compra de livros, a workshops dos mais diversos. E sua família, quando vem homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, tem programação para todos. Essas programações não serão todas transmitidas. É claro que muitas delas serão gravadas e posteriormente disponibilizadas. Mas a presença é única. Porque tem um outro fator também. É o fator atenção e engajamento. Em casa, muitas coisas tiram a tua atenção. Além de que apenas um único evento sendo transmitido, impossibilita que seus filhos participem de outras programações. E dessa forma, você estando lá, toda a sua família estará engajada em um momento de edificação e crescimento espiritual. Nessa experiência que a consciência cristã disponibiliza para você, se inscreva, clique no Saiba Mais, se informe e participe.